Fica de pé, Bruna, pra gente, pra ver que daqui a pouco você é assim. Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo, Eu penso em você. Você fez o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, a gente dança, a gente não se cansa. De ser criança, a gente brinca, na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim.